Tô depressa, aquele jeito, eu só trabalho com dinheiro alto Fiori no ar, vingador do chalo, apoio, mecânica de motos, laborria caliente Agora tô blindado ou prateado, qualquer coisa beba a gente tá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do mafim, já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dola, vários euros e vários quilates, qualquer coisa beba a gente tá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do mafim, já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dola, vários euros e vários quilates, trans em alto mar, olha o tubarão Passa por si, baby, tô mergulhadão AJ, Axel Machuca, o Pai Taon E na mergulha é minha Juliette, vi na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança, baby, câmera lenta Na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança DJ Guga DJ Guga Ele é muito foda DJ Guga É o bravo tá O caminhão do bergador O caminhão do bergador do cello O caminhão do bergador do cello O caminhão do bergador do cello O caminhão do bergador do receive Noel J. Axel Machuca Aqui a música é diferenciada Meu amigo É o papel de arraia Vou passar o papo reto É melhor valorizar tá? É melhor valorizar tá? Se não vou te mostrar Se não vou te mostrar A fila que tem querendo tá no seu lugar Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Quem não faz acontecer Vê acontecendo Quem não faz acontecer Vê acontecendo Apoio Mecânica de motos Laborria Caliente Vai viver comigo Vai me viver É melhor valorizar tá? É melhor valorizar tá? AJ Axel Matuca Se não vou te mostrar Se não vou te mostrar Se não vou te mostrar A fila que tem querendo tá no seu lugar Querendo tá no seu lugar No seu lugar No seu lugar No seu lugar A fila que tem querendo tá no seu lugar Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Quem não faz acontecer Vê acontecendo Quem não faz acontecer Vê acontecendo Fiorino Laro Vingador Do Chilo Vai viver comigo Apoio Mecânica de motos Laborria Caliente Vai viver Fiorino O bando Vingador Do Chilo 1, 2, 3, 4 Vem, toma, toma Vai me toma, toma Vem, toma toma O tomató Vem, toma toma Vai me toma, toma O tomató Tomató Vem, toma toma Vai me tomador, vem me tomador Caraca, você tá balançando comigo Mas é papete, papete, não frio, cadê só de liberar Módulos Tarampis Triton, Triton, Autopalentes Toma, toma, um, dois, três, pula Toma, 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 um, dois, três, pula DJ, Axel Machuca Atura ou surta Apoyo I could lift you up I could show you what you wanna see And take you where you wanna be You could be my luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safe and sound We're safe and sound I could fill your cup You know my river won't evaporate That's what we still appreciate You could be my luck Living in a hurricane and friends I know that we'll be safe and sound Serti-fan Serti-fan Nosso som toca, não faz barulho Vamos dar pra lá, vamos dar pra cá Olha aqui pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Que olha que pra pra pra, pra pra pra, vamos andar pra lá, vamos andar pra cá Tô ficando pirado vendo ela rebolar Sei que não vem, não é, é tão pequeno, é o dom de ir Sei que não vem, não é, é tão pequeno, é o dom de ir E aí, J, Axel Matuca Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumenta o paredão que o roubo tá querendo Chama na cataca, bota no talento essa novinha É malvado e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseira, aumenta o paredão que o roubo tá querendo Chama na cataca, bota no talento essa novinha É malvado e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Tô ficando pirado vendo ela rebolar